E aí, sejam todos bem-vindos galera a mais um canal e esse aqui de Farm Simulator 19 galera E estamos iniciando o episódio 48 aqui da nossa série aqui da Fazenda Ponto e Funda Galerinha, pra quem não acompanhou o último episódio da nossa série A gente tava aí realizando os plantios né A gente plantou trigo, a gente plantou milho safrinha E também a gente realizou o plantio da nossa canola né Claro, no último episódio a gente quase não conseguiu jogar galera Por causa de um bug né, aí durante o plantio Então, eu plantei tudo em off galera, tá bom Tá aí já o nosso trigo pronto pra tá colhendo O nosso milho safrinha pronto pra tá colhendo também A nossa canola que a gente tentou plantar ontem Também já está pronta pra colheita E também galera, o nosso outro campo com milho safrinha ó Tá, eu plantei dois campos com milho safrinha beleza Então hoje a gente vai estar realizando as colheitas galera Então vamos lá, vamos pegar os maquinões aqui E meter o pé pra roça né Então vamos lá, pegar minha case a 4130 aqui Liguei ela, liguei a plataforma aqui E vamos lá galera, vamos lá pra roça então Aonde a gente vai estar fazendo a colheita aí da nossa canola Primeira vez que a gente planta canola aqui nesse mapa, beleza galera Então, se tu tá gostando do vídeo já, já vai deixando aquele seu likezão E também tu já vai se inscrevendo no canal E se prepare que mais aí pro meio do vídeo um pouquinho A gente vai estar realizando a compra da nossa nova Scania galera Então a gente vai trocar de caminhão Vocês pediram bastante, tá Eu decidi estar trazendo essa Scania, essa Scania frontal Que vocês já estão vendo ela na capa do vídeo, provavelmente né Porque a Scania é uma Scania diferente, eu nunca comprei Então acho que vai cair bem aqui pra fazenda, beleza Eu acho, na minha opinião Não sei o que vocês inscritos vão achar Mas beleza Então já deixem o hashtag Scania aí nos comentários, beleza E vamos lá galera, primeira colheita de canola iniciada então Esperamos colher muito bem essa canola hein Claro, não tão bem né Pois é uma cultura que não rende muito Mas eu espero ter uma produção boa de canola, tá certo Bom, vamos largar o carinha colher aí Depois eu pego a case pra colher, beleza Não vou colher com a S440 hoje Por causa que a gente colheu bastante já com ela nos últimos episódios, tá bom E também galera, pode ser a última safra nessa fazenda, tá certo Talvez a gente vá pra fazenda principal logo que a gente terminar essas colheitas Mas claro, a gente vai precisar ter a grana suficiente pra ir pra lá, tá Então ó, quem assistiu até aqui não precisa ficar comentando Vá pra fazenda de uma vez, tá Eu sei que eu tenho que ir Só que a gente tem que esperar o valor do dinheiro chegar pra gente comprar a fazenda né galera Vamos manter a calma né, isso aqui né Na vida não é tudo numa vez só E também não é quando a gente já quer a gente já conseguir né Depende do que que é né Vamos lá então Isso aí galera, vamos que vamos Ó o vizinho aqui plantou a rabaneta hein Caramba Eita nóis É uma peixada, parece dele leves aqui na árvore né Bem dele leves Bom, já que eu tô com as 440 Vamos Ó Vamos Dá uma passada aqui na borda do campo com ela já Já que temos com ela né Pesada Erguida aqui no molinete também Deixa eu ver se ficou bom Aí tá bom Dá mais uma erguidinha Beleza Vamos lá galera Por enquanto a gente tá tendo uma produção Razoavelmente boa né Como vocês podem acompanhar no minimapa Ou no Como é que é o nome mesmo É minimapa Ou no PDA né É PDA né Se não tô enganado Eu falo minimapa tá galera Vamos que vamos galera Vamos Colhendo aí então A nossa canolinha Eu achei legal O jeito que a canola foi plantada nesse mapa tá Que ela foi implantada no mapa ó Bem fileirinha Bem certinha Bem bonitinha Achei muito show de bola Sabe Achei bem bacana Vou plantar mais vezes canola tá Gostei muito de plantar canola hein É isso aí Vocês puderam ver né As máquinas estão limpas Eu acabei lavando elas ali em off tá E não sei o que que era galera O bug tá De ontem pra hoje Aconteceu mais uma vez tá Aí o que que eu fiz Eu plantei um pouco Salvei O bug aconteceu Aí saí do jogo Terminei o plantio Salvei Continuei jogando e não bugou Aí eu salvei de volta E comecei de novo né O save Pra que não acontecesse esse erro Durante a nossa gravação né Mas Não sei o que que era tá O que motivou aquele bug Louco Beleza A case A case tá vindo pra que lado Ela tá vindo pro lado de cima Então eu vou ter que colher Pro lado de baixo Lá hein Isso aí Vamos que vamos né Vamos que vamos Vamos colhendo Aqui Não importa muito a máquina Que a gente colher agora No começo da Da safra Pois a gente vai fazer Dois a três episódios Colhendo tá Pois a gente tem canola Tem trigo E também temos o milho safrinha Pra colher tá Então Dá pra fazer até quatro vídeos Se tu for ver hein Mas capaz Vou fazer só três mesmo tá Aí talvez até o quarto Já seja O último vídeo Aqui na fazenda né Temos que ver Conforme vai as coisas tá Caramba galera A case já tá cheia Parece que a canola Vai render bem hein Pelo que parece Pelo que tá indicando Aí vai Ter um rendimento top hein Mas é o que eu espero né galera Nem diz aquele A gente plantou sobre risco né Por causa que a canola É uma cultura que não rende Em alguns mapas né Então a gente plantou Arriscado Nem diz aquele A gente deu um tiro Vendado né Nem diz aquele Um tiro na água E na vida do agricultor É assim né galera Tem ano que o Agricultor planta Seiscentos hectares de milho Ele vai colher bem Tem vez que ele vai plantar Seiscentos hectares Ele vai colher mal Pra caramba né E é assim aqui No farm visão também eu acho Às vezes enquanto Tu não colhe o que tu quer né Mas isso é bom né Isso traz emoção para o jogo Ó Oitenta por cento Que já hein Claro Não é um campo tão grande Eu plantei só com uma da plantadeira Só com uma fragata Demorei um pouquinho Mas Depois Não faz mal né Eu tinha tempo para plantar Então Nem me estressei Tá certo Galera Pra você que não é inscrito No canal ainda E quer se inscrever aí Se inscreve Não perca tempo Tá certo E também Se tu é novo aqui no canal Se tu não acompanhou Tipo o canal durante o dia Tem aí galera Dois vídeos Que saíram né Saiu um vídeo Às nove horas da manhã Saiu um vídeo Às duas horas da tarde também Acompanha aí Que tá bem show de bola Beleza Tá bem bacana Os outros dois vídeos Que saíram no canal Hoje já Bom A máquina vai encher aqui Beleza Encheu galera Bom Vamos lá na nossa casa Pegar a bazuca então Encheu a outra colhedeira Aqui também Isso aí Vamos lá Chegar aqui Olha a nossa rapidez né O 7TJ Tá na bazuca ainda galera O 7TJ não O T7 Eita Tô levando o bag Aqui junto Deixa eu Tirar o bag daqui Um bag de semente né Aqui eu pinchar lá atrás Beleza Ah galera Eu vou deixar o T7 mesmo Na bazuca Mais essa safra Aí na safra que vem A gente coloca o BH Beleza Galera Esse T7 Tá lá no No site do Lost Gamer Beleza Dá uma procurada lá Pra alguém quiser baixar ele Ó Isso aí Vamos descarregar Essa máquina aqui Também já Já que a gente já Tá indo por aqui né Deixa eu ver se ela Não vai enroscar Agora não enroscou Beleza Bom galera Então Já que a gente vai Vender o nosso caminhão O nosso Mercedes-Benz Deixa eu pegar a maletinha aqui E eu vou Trazer Ah não Vou lá Eu vou ir lá na Na coisa galera Na moega aqui em cima Por causa que o meu caminhão Tá aqui ó Então Você despeça Um do nosso Mercedes-Benz Por causa que o Mercedes-Benz Vai embora apesar Consertar Vender por 26 mil A carroceria Beleza Carroceria vendida Consertar o Mercedão aqui Vendido também galera Isso aí Foi muito bom Durou aí Bem dizer 50 episódios O Mercedes aqui Porque a gente teve O mesmo Mercedes Só que toco né Aí depois a gente Comprou ele trucado Mas eu acho que Foi uma boa Pra nossa fazenda Tal Gostei bastante dele aí Mas chegou a hora De ir embora né Então Vou descarregar Primeiro a outra máquina Lá Aí depois eu já Compro a carreta Beleza O bom que eu me enrosquei Na cerca né Ó A case já descarregou E aí galera Vai ser mais rápido Do que eu imaginei Colher tudo isso aqui hein Ó A case dá uma sofrida Pra subir no morrinho ali Vocês viram A case veio Pesada Bom Vamos lá então Vamos comprar Nossa nova carreta Aqui galera Passando pro lado Passando pro lado Pro lado Pro lado Chegamos Pesada Tá aqui então A nossa nova Scania Pesada Deixa eu ver aqui Qual que tem mais motor Ah essa aqui Tem mais motor hein Ah aqui Então vamos comprar ela galera Ela vai custar aí 171 mil Pra nós Tá pesada Colocar pneu Pneumático né Que eu acho que fica bacana Deixar ela 6x4 Ou 6x2 6x2 né Galera 6x4 Se eu deixar ela não ergue o eixo Ah eu não gosto que não ergue Então eu vou deixar 6x2 Não dá nada não Tá Muda pouca coisa Não muda o motor Não muda nada tá Talvez mude a tração Mas eu não me importo com isso Beleza Então 6x2 aqui Scania Acessório da Gabina Vou deixar só esse defletor Tá Eu acho que Com aerofólio Fica feia Tá Então eu vou deixar sem Acessórios das rodas Vou colocar aqui As calotas e mais o rodoar Tá O para-shock Eu vou deixar o baixo Antenas Eu vou deixar sem galera Porque eu acho que ela fica feia Com as antenas Tá Se vocês inscritos quiserem A gente pode colocar Tá com uns dias Não sei Suspensão ar também Não vou colocar Acho que não fica legal E a platagem A plotagem galera É né Eu vou deixar essa aqui Essa cor azul Beleza Aí galera A cor do para-sol Olha só Muda mesmo A cor do para-sol Galera Eu vou deixar Preta tá A cor do para-lama Preta também A cor da roda Vou colocar um chrome né Que seria o cromadão ali E aí a cor da Scania Galera Vai ser esse vermelhão Tá certo Eu acho que ela ficou Legal com esse vermelho Aqui Beleza Comentem aí O que vocês acharam Se vocês acham Que a gente deve mudar A cor dela Ou deixar desse jeito Aqui mesmo Tá certo Comentem aí 195 mil Comprada então galera Bom Agora já vou comprar Também a parte de trás né A carroceria dela Vou comprar uma carroceria De madeira Por enquanto Eu poderia comprar Uma dessas Mas eu acho que Ia ficar muito grande Agora pro começo Então eu vou comprar Essa aqui tá galera Que vai ser aqui ó 40 mil litros Designer Rodoar né Eu acho que fica bacana Aqui ó Designer Eu vou deixar essa aqui ó Azul tá As faixas Cobertura Eu vou colocar também A configuração das rodas Rodas de ferro Eu acho que ficou bacana tá A cor principal galera A cor vai ser esse vermelho também Cor da roda Já tá cromada E a cor da lona Eu vou deixar Preta tá Ou Não É vou deixar preta mesmo Beleza 74 mil galera Comprada aqui então Beleza Sobrou pra nós Dinheiro ainda Tá Coloquei o carinha Colhei aí Com a John Deere Eita nóis Vou levar o Trator aqui Já na verada Da roça Pesada Pra gente descarregar Quando a gente chegar Aqui já com a Scania né Deixa eu ver Eu acho que aqui assim Eu vou deixar Beleza Vamos Pular lá então Chegamos aqui na loja Então galera Nossa Scania É 144 143H tá É a 450V8 Beleza galera Eu achei que Ficou top Essa cor Comentem O que vocês acham Qualquer coisa A gente coloca O eixo 6x4 Também tá Ah eu acho Que ficou legal galera Baixar o eixo Dela aqui né Comentem aí O que vocês Inscritos acharam Na nossa Scania Se vocês acham Que ela podia ser Mais bonita Ou assim tá bom Vou tirar a printzinha Aqui né Pra gente fazer A capa do nosso Vídeozão Enlonar ela aqui Pra ver Mais pra frente Galera A gente pode Colocar um bitrem Nela A gente pode Vender ela A gente pode Fazer várias coisas Com essa Scania aqui Tá certo Comentem aí A cor também Eu achei que ela Ficou bacana Dessa cor Tá Claro Se vocês quiserem Outra cor Comentem Beleza E vamos lá Vamos lá Pra fazenda Então Ó o interiorzão Dela galera Bonitona Isso aí Não saiu O caro Então acho Que valeu A pena o investimento Tá Talvez a gente Pode tirar Esse rodoar Também Se vocês quiserem Não sei Não sei Comentem aí A loninha Sai bem Top Eu achei que ficou bacana Galera O conjuntinho Aqui Tá Então Vamos que vamos Beleza Comentem Comentem aí O que vocês acharam Tá bom Agradeço Agradeço Agora Vamos Agora a gente vai Transportar Nossas coisas Claro Ela não muda Tanto a capacidade Galera Tipo A capacidade Dessa aqui Eu acho que é 5, 6 mil litros A mais Só do que o caminhão Era Mas é uma diferença Eu acho que Ela vai ter mais força Para subir os morros Do que o caminhão Tinha Então isso já ajuda Bastante também Aqui para a nossa fazenda Mas vocês que veem Galera Mais para frente A gente troca Sem problema algum A gente pode ficar aí Ou a gente pode fazer assim Na próxima Ou na outra safra A gente pode comprar Outra carreta E deixar essa aqui Apenas para o transporte Tipo Com a prancha Ou Para estar Transportando bag Tipo sementes Essas coisas Não sei Sabe como é Que é Mas é isso aí Estamos Indo Achei top Achei que ficou Bem bonita Eita Bonita eu Subindo no barranco Aqui já Com a escândia nova Ah Galera Agora estamos equipados Vou entrar aqui Pela lavoura Do vizinho mesmo Porque agora O campo não é mais nosso Não Esse aqui Para quem não lembra A gente entregou O campo Olha o roncão Pesada E olha o buzinão Olha Ah Escredo Galera Aí temos Como Temos Podendo Não adianta Deixa eu ver A máquina Bateu aqui Beleza A máquina Conseguiu Bater Desse jeito Tranquilos Tranquilos Fechar o cano Aqui Pelo amor Carinha Queria descarregar Já Beleza galera Pelo automático Ativado De volta Vamos descarregar O nosso T7 Aqui Aí vai ficar Vai ficar bom Galera Vai ficar bom Eu achei Que ficou bem bacana O conjunto Da escane Se eu não estou Enganado Está ativada A destruição De cultura Deixa eu ver Está ativada Destruiu Dar um ré Aqui Bastante gente Tinha pedido Uma escane Né galera Então Está aí A escane Muitos pediram Claro Muitos pediram Um voo Pediram Outros Caminhões Mas eu achei Bacana A escane Claro A gente tem Escane Por todas as séries Mas Acho que essa aqui É diferente Tá Mas esse cano É frontal Né Acho que Dá uma diferenciada Um pouco É bom Às vezes Enquanto Né Beleza Descarregou Aqui Fecha o cano Vamos lá Descarregar A case Olha S440 Parou de colher De volta Galera E E Pensa Vai ser Bem rapidão Eu acho Que eu vou Até colher Um campo De milho Galera Em off E amanhã A gente Finaliza De colher O milho E amanhã Mesmo No mesmo Episódio Olha só No mesmo Episódio A gente Já começa A colheita Do nosso Trigo Beleza Então A gente Vai Dar uma Avançada Geral Amanhã Tá bom Vamos lá Vamos colher Mais um pouco Aqui Depois a gente Finaliza o episódio Nem vou Colher com o GPS Hoje Nem vale a pena Tem só um pouco Para colher Não tem muita Coisa Não Aquela Máquina Se ela não Fechar o cano Ela não vai Sair Dela Nunca Por causa Que ela Enrosca Aquela Bazuca Ela tem O primeiro Arco O primeiro Arco Dela É coisado Galera Essa bazuca É bugado Então Às vezes Em quando Acaba Que O cano Da máquina Enrosca No arco Tá Bem complicadinha Mas Tudo bem Dá nada Não É normal Ter um bug Os mods Às vezes Em quando Outro Outro dia Nos próximos episódios A gente faz Um vídeo Trabalhando Mais com a Scania Fazendo Mais uns Push Até mesmo Manhã Talvez Beleza Por causa Criei Como Hoje Não era Só comprando Ela E Como Não tem Nada Para Transportar A gente Tem Que Colher Primeiro Pegar Pegar Aqui A pequena Falhazinha Lá No fundo Sobrou Algumas Mas Depois Eu Pego Ó A Casey Terminou De colher Ali O pedaço Colocar As aqui No plano Automático Eu Pega Aquela Coloca Colher Outro Canto Nossa Galera Agora Que Eu Vi Olha O combustível Dessas Máquinas Dessa Aqui Tá Acabando Já Quase Tá Mais Da Metade Já Bom Vamos Colher Um pouco De case Aqui Já Que A Aproveitar A chance Lins Aqui Tipo Aqui No Meio Galera É Bem Rápido Para Colher Sabe Porque É Bem Estreitinho O campo Nesses Cantinhos Aqui Mas Daí Tu Olha Para Cá Olha A largura Aqui É Maior Né Daí Tudo Demora Um pouco Mais Para Colher Mas Que Nada Mas Para Para Vocês Terem Uma Idéia Galera Para Quem Lembra Do Bug De Ontem Eu Tive Que Resetar O Save Game Tá Então No Caso Eu Arei Só Um Pedaço Do Campo Pra Vocês Terem Uma ideia Aquele Pedacinho Que A gente Começou Arando Ontem Tive Que Passar A Plantadeira Por Cima Não Deu Para Arar Não Por Caso Do Bug Aproveitei Aproveitei Não Para Não Bugar De volta Nem Arei Plantei Por Cima Daquela Batata Lá Mesmo E Deu No Que Deu Galera Vou Finalizando Por Aqui O Nosso Episódio Tá Não Quero Prolongar Muito Porque Todo Perco Tanto O Tempo De Vocês Também Tá Certo Então Vou Finalizando Por Aqui O Episódio Espero Que Vocês Tenham Curtido O Episódio De Hoje Comentem O Que Vocês Acharam Sobre A Nossa Nova Scania Tá Beleza Sinta Se A Vontade Em Comentar Nos Vídeos Beleza Então Era Isso Aí Um Forte Abraço A Todos Vocês Fiquem Todos Com Deus Se Cuidem E Nois Valeu Falou Galera